Se a tarefa é worth doing, é worth enjoying, certo? Porque eu sou o main character faggot. Eu sou o main character faggot. És mesmo, esquece. Se houvesse um One Piece game, não era o Luffy de logo? Não, sabe muito bem quando era o Luffy, dude. O Luffy tinha espadas no jogo. Dude, ainda por cima um mundo de One Piece cheio de cool swordsmen. Se fosse um hyper-fighting game, 3 characters, tal como o Fighters, era... Zoro, Mihawk... Qual seria o terceiro cool guy de espadas? O Broke é lame ao usar as espadas. É mesmo chunga, é mesmo lame. O Broke é fã, mas tipo, ele usar a espada é fucking lame. Há um dos Gorosei que tem uma espada. Um dos quem? Um dos Gorosei. Todos os cinco velhos. Ah, mas havia aquele gajo da girafa com a espada. Ah, esse é o... Mas esse gajo é lame. Eu disciplinei, nunca sei. É. É o spinning guy. É o next strongest swordsman, supostamente. É. Ou o furtivo de hora, por exemplo. E o Mihawk, o Zoro usava. Depois era uma mistura ou do Luffy ou do que houvesse Whitebeard. Não, Sanji. Sanji era um bocado mandatório. É que é que são tão cool dude. É verdade, eu vi que acho que apareceu um slapping video do Critical a passar-me. É, é, tem mais de passagem. Temos que ver dessa. Lembrava ia seguir. Ah, ee? Tua e Goku. E estava a fazer que avanço sozinho. Foda-se. 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 Não, ali depois dependes de tu com bom timing. Mas nem tentares fazer timing. Foda-se. Holy shit. Que cursed. Eu fiz um down heavy. Que é imune anti-ar. Eu louvei com um down heavy no arco. Não é? Tua what the fuck? O lixo é tudo. Tipo, TMs que acompanham online são tão patéticos e o teu é super curto, sério. Sério. Este jogo é tão ilegal. Não. Por favor, Farah. Que eu mais caí nisso.